Oi pessoal, você está aqui na Aro Pneu de São Bernardo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.233, Centro de São Bernardo do Campo. Aqui você conta com um checklist com vários serviços. A gente tem mais de 50 itens que a gente vai checar para você gratuitamente, além do ozônio, que a gente vai distribuir no teu carro e prevenir qualquer tipo de contaminação via fungos, bactérias ou vírus, covid-19 também. E dentro desses 50 itens, a gente custa com essa caneta endoscópica. E como é que a gente faz isso daqui? A gente abre a tampa do fluido de freio, vem aqui e vai testar. A caneta vai mostrar para a gente o nível de qualidade do seu fluido de freio, que faz parte da segurança do veículo, para o perfeito funcionamento do seu sistema de freios. Vamos ligar o aparelho. Agora vamos testar no Astra aqui para ver como é que está a qualidade do fluido de freio. Nesse caso aqui, a qualidade do fluido de freio já chegou no seu limite. Vamos mais uma vez. Já chegou no seu limite. Então, você já tem que trocar o fluido de freio, porque ele já não tem qualidade suficiente para conseguir desempenhar a parte que ele tem que desempenhar dentro do seu carro. Isso envolve a segurança e etc e mais. Deixa eu ver. Mais uma vez eu vou testar. Olha lá. Realmente, não dá. Chegou no ponto de trocar o fluido de freio. Se não, como eu disse, vai acessar todo o sistema e o funcionamento do seu sistema de frenagem. É para garantir a sua segurança que a gente está aqui. A gente faz a checagem e a gente garante o serviço da gente, poupando as vidas das pessoas e a sua segurança e da sua família. Junto com o ozônio. Com a sua saúde também. Comprometido com você. Pode contar com a Aro Pneu São Bernardo.